O que é a palo seco? Sem. O cante. O cante sem mais nada. Se diz a palo seco a esse cante despido, ao cante que se canta sob o silêncio apino. O cante a palo seco é o cante mais só. É cantar num deserto devassado de sol. É o mesmo que cantar num deserto sem sombra, em que a voz só dispõe do que ela mesma aponha. Um dos objetos trazidos pelo nosso dialogador de hoje, o professor, doutor em linguística, mas com trabalho em semiótica, da Universidade Federal do Ceará, José Américo Saraiva. Américo, comente. A palo seco, a palo seco. E vamos fazer aquilo que eu disse no segmento anterior? Será que está aqui dentro? Porque o Belchior tem uma música chamada A palo seco. Nós ouvimos, inclusive. E aqui tem o A palo seco. Olha aí. O Guilherme, o Ricardo, este, este, é você. A palo seco. Como é que dialogam esses dois rapazes? Este poema, particularmente, é retomado pelo Belchior. Ele, de fato, estabelece um diálogo com o João Cabral de Melo Neto. Não é apenas título, né? Não é apenas título. Inclusive, quando ele diz, quero que a faca corte a carne. Eu quero que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Se nós passearmos pela obra do João Cabral de Melo Neto, nós vamos ver que faca é uma das figuras que mais aparece. Verdade, ele tem um poema, inclusive, sobre... É, faca só lâmina. A faca só lâmina, é. Então, é uma, na verdade, uma referência direta. E, no meu trabalho, eu defendo a ideia de que João Cabral de Melo Neto é uma espécie de... Vou dar um termo aqui muito empregado na análise do discurso, de arqueion. Quer dizer, de um sujeito que acaba influenciando. Eu acho que, de uma forma geral, os cearenses e, particularmente, o Belchior. João Cabral, como você sabe, ele advoga a favor de uma poesia mais cerebrina, sem tanto derramamento. Longe de qualquer excesso. Eu não diria nem pieguice, porque às vezes ele é um pouquinho piega, faz bem. Mas sem o excesso de pieguice. Eu acho que é nesse poema... Ah, é assim. Que ele cita outro seco, que é o Graciliano Ramos, né? Apalo seco existe em situações de objetos. Graciliano Ramos, desenho de arquiteto. Quer dizer, ele cita, inclusive, e se identifica aqui, identifica o apalo seco com o Graciliano. Com o Graciliano. E ele tem um outro poema, chamado Graciliano Ramos, em que ele diz, olha, o sol que limpe a faca de todo o resto de janta abaianada. Aí você diz, olha, novamente uma polarização entre os nordestinos não baianos e os baianos. João Cabral parece que também insiste nessa tecla. E eu digo que é uma espécie de arca, parece que o pessoal do Ceará vai numa toada semelhante. Seria, então, pertinente a gente dizer que esse ente, aquela persona chamada pessoal do Ceará, seria uma espécie de tradução, seria uma espécie de correspondente musical do que defende João Cabral de Melo Neto. Essa poesia do concreto, do real, a alucinação é suportar o dia a dia. Sem floreios, sem delírios. Delírios. Uma linguagem, como diria o João Cabral, em objeto direto. Em objeto direto. Quer dizer, sem a intermediação de preposições. É essa a ideia que defende o João Cabral de Melo Neto. E o Cearense parece que, inclusive, há um trabalho que está sendo orientado também pelo Nelson, aparece que a própria voz, a maneira de cantar, também constrói uma espécie de etos agressivo, em objeto direto. Sim, sim. Embora o Fagner tenha uns trinados, umas modulações, que eu acho que é da função, que é da genética dele, árabe, né? É. Ele parece um canto árabe em muitos momentos. Mas ele é seco, mesmo assim, não? E ele também, o Belchior. O Belchior também. Não é esse cantor, mais rococó, mais... E cada um com uma, digamos, com uma característica, pensando nos três, né? Porque o pessoal do Ceará não se resume a eles três. Você sabe muito bem que é uma turma maior do que isso. No entanto, foram os três nomes... Rod, Jorge, Jorge Melo, Jorge Melo, Fausto Nilo, Dedé, tem muita gente. O Augusto Pontes. O Augusto Pontes, muita gente. Não, e o bonito da sua tese é que não é uma pessoa, é a persona. É a persona. Inclusive, foi criação coletiva, é criação coletiva. Exatamente. Agora, é engraçado, veja, Apalo Seco, se diz o cante sem guitarra, o cante sem, o cante, o cante sem mais nada. Se diz Apalo Seco, Apalo Seco, aí se cante despido ao cante que se canta num deserto devassado pelo sol. E aí eu estou me lembrando, o poeta João Cabral de Melo Neto dizia claramente ser contra a música, não gostar da música. Exatamente porque a música o tiraria dessa... o colocaria desse mundo... De uma certa racionalidade, né? É, me tiraria um mundo da racionalidade. Apolinho ele... Me abduziria, né? Eu não gosto disso. É, talvez receio do elemento dionisíaco que há na música. Na música, é. Mas há quem diga. E aí ele está falando de um canto. É, é. Ele está procurando uma música que não tenha esse... Que não tenha... Uma música seca, pronta. Uma música... Que não haja sombra. Tá entendendo? Em que há... Outra... 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 Outro verso dele. Num deserto sem sombra. Exatamente. Em que possa se esconder o falso para ele. Ele diz, olha, é propício para o embuste, a sombra. Então ele quer realmente uma poesia a sol a pino, em que tudo pode ser captado, visto. Seria um deserto, um deserto sem oásis, né? Sem oásis. Porque o único lugar onde seria sombra no deserto seria oásis, né? Seria oásis, é. Para ele. Que o deserto, né? Onde se possa cantar num deserto sem oásis. Sem oásis. Devassado. Pelo sol. Pelo sol. Pelo sol. Lucidez, né? Lucidez. É como se buscando, de forma desesperada, uma lucidez para além da lucidez. E é interessante, José Américo, que a palavra lucidez significa isso, racionalidade, mas significa também luz, não é? Ter lucidez é ter luz, é provocar luz, é clarear, é tornar absolutamente claro, é clarão. Que tem a ver com a nossa geografia. Com a nossa geografia do Ceará. Esse sol apino, deserto, devassado pelo sol. E você acha que, então, essa poesia que está em João Cabral de Melo Neto, que está em Belchior, é uma tradução poética, semiótica, da geografia, da agressividade, né? Entre aspas aí, a palavra da nossa vida. Da agressividade, da agressividade da nossa geografia, da nossa história. É, de uma parcela da nossa geografia, porque se nós pensarmos nos que vivem no litoral, ou na serra, né? Ou na serra, aí constroem, obviamente, objetos, objetos simbólicos diferentes. Mas, sem dúvida, o cearense arquetípico, o prototípico, é aquele do sertão central, né? É aquele do sertão central. É aquele do seco, mesmo. É aquele do seco e das coisas reais. Quando nós falamos das coisas do Ceará, ninguém vai se lembrar que o Ceará tem Guarabiranga, que o Ceará tem Baturité, que o Ceará tem o Cariri Verde, né? A imagem que se criou do Ceará, ou do cearense, é esse homem tostado, né? Esse homem crestado pelo sol. É, despido de qualquer folhagem. De qualquer sombra. É, de qualquer sombra. E, então, a poesia que interessa a você é essa, que está em Belchior, que está em João Cabral de Melo Neto, essa poesia que é a tradução disso, dessa agressividade. É, eu gosto muito desse estilo. Eu diria que é um estilo semiótico. E você acha que há uma humanidade também assim? Há uma humanidade cearense assim também? No trato? Nós somos também isso? Em alguma medida... O cearense também é? Em alguma medida, sim. Eu acho que o cearense, ele... Sem sombra? Hein? Esse cearense, tive. Não estou generalizando, claro. Estamos falando de mitos. Estamos falando de uma mítica. De nós, né? Que também sou cearense. Muito embora o tempo passado... Não, eu digo, mas não é uma pessoa ou outra. Não, não é. A persona cearense. A persona cearense. Do mesmo jeito que você procurou a persona aqui construída, eu estou dizendo a imagem que nós temos do cearense. Mudou bastante. Mudou bastante. A gente tem que reconhecer, por exemplo, que de fato a identidade de um sujeito, ela se constrói no devir. Identidade, esse plural, né? Exatamente. É o devir. Está em perpétua reformulação, está não fazendo-se. Sempre. Então, eu me refiro, talvez, à geração do João Cabral de Melo Neto, à geração do pessoal do Ceará e à minha geração, que em alguma medida é a mesma do pessoal do Ceará. Eu chego a esse espaço e a esse tempo, acho que com 10 anos de diferença, 10, 15 anos de diferença. E foi uma geração que falou muito proximamente para mim. Eu acho que esse poema, esse poema, Apalo Seco, diz muito porque, veja, ele não está contra a música. Ele está requalificando o cantar. Então, se nós temos essa persona seca, Apalo Seco, nós não estamos aqui dizendo que o cearense é bruto, embrutecido ou seco, mas ele é capaz de cantar, mas uma outra música. Exatamente. Uma, tipo, flamenco ou então árabe. A gente faz uma ponte interessante e diz, será que ele não está falando deste tipo de canto que constitui-se só com a voz humana, modulando a linguagem verbal? Que tem a ver também com o Fagner, hein? Exatamente. Exatamente, exatamente. E se segurar a nota, os belismas. Exatamente, exatamente. A ideia... Esse canto. A ideia é exatamente essa. Quer dizer, parece que ele fala de um canto acompanhado só pela voz. Só pela voz. Sim, o Zé Buscadinho. Que é muito característico nosso. Que é muito característico nosso. O repente, por exemplo, está próximo disso. No máximo, duas violas, que param, inclusive, quase param, na hora que os versos vão ser entoados. É. Queria ver um trecho maior, mas enfim. Como é que ele encerra? Eis uns poucos exemplos de ser apalo seco, dos quais se retirar higiene ou conselho. Não o de aceitar o seco, por resignadamente, mas de empregar o seco, porque é mais contundente. Pronto, o que você acabou de dizer. Não se resignar, mas é uma espécie de estilo. É um estilo. É um estilo. É. Não é que eu sou contra que se cante. Mas vamos requalificar como é que se canta. Pronto. Filtrado pela minha ótica de um sujeito que gosta de secar, eliminar o que é prolixidade, eliminar o que é excesso. Porque excesso, segundo ele, confunde. Radicalíssimo. Outro objeto do nosso dialogador de hoje. Esse é o mais curioso de que está na mesa. Vejam vocês. Esse aqui, eu que sou treinado aqui para fazer associações, já tenho feito algumas, mas enfim. Uma rolha. Dionísios, cala a boca, não sei. Chile, deve ser um vinho. Explique-se. Vamos sair do apalo seco para o delírio dionisíaco. Pronto. É isso? É exatamente isso. É convocar Baco para o diálogo. Uma vez que nós estamos falando desse tipo de cosmovisão, ver as coisas de forma seca, portanto, é uma aposta na razão, na objetividade, aí vem para poder contrapor, para dialogar com essa dimensão do ser, o outro. É possível isso aqui? É. É possível isso? É desejável. Desejável, na minha opinião. Um dentro do outro? Exatamente. É desejável. Dionísios e Apolo? Convivendo de forma tensa. 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 Nada de equilíbrio tem que ser uma convivência tensa. Tensa. Porque senão não é Dionísio e não é Apolo, não é face contra face. Então eu trago por conta disso. E também por quê? Por quê? Sou um apreciador, comecei a gostar demais de vinho. Aí eu digo, não, vou levar porque de alguma forma isso me define atualmente. E é uma contraparte do acadêmico, é a contraparte de alguém que lida com conteúdos às vezes muito áridos. Eu tento...